Fala aí galera, beleza? Mais um vídeo do Gui, muito bem? Estamos então, mais um dia Taos Ah, Taos 1.4 turbo 150 cavalos, 25,5 kg de torque Pra vocês, com vocês, rapaziada Procurei tanto por esse carro Tanto, tanto, tanto Foram... foi bastante tempo, rapaziada Confesso pra vocês, mas nunca consegui Achar um desse pra poder gravar pra vocês E hoje estamos lá, Taos 1.4 E antes de tudo, rapaziada, mandar aquele abraço especial Matheus Salles de Lima, Matheus, obrigado, viu? Obrigado por se tornar membro do canal Sendo assim, você nos auxilia sempre a trazer novos conteúdos Novos temas E novos casos, e eu só tenho que agradecer muito E se você ainda não é membro do canal, ta aqui embaixo Ao lado do inscrito, ou Inscrever-se, seja membro também, pois sendo membro Você nos auxilia sempre a trazer novos conteúdos Novos temas, e novos casos E eu só tenho que agradecer muito a todos os membros E inscritos aqui do nosso canal Então é isso aí, rapaziada, você ta procurando Um posto de confiança e qualidade Amigão, é aqui no Pauliceia Avenida Leôncio de Magalhães 351 Que você vai encontrar um combustível de confiança E qualidade, certo, gente? Bom, rapaziada, ta lá Taos 1.4, então, turbo Cara, é o último carro, né? O último SUV que faltava Pra gente fechar ali Os SUVs Ó, 718 Bonitinha a cor, né? É, pra fechar os SUVs aqui da Volkswagen, rapaziada É, já trouxemos por diversas vezes níveis T-Cross 1.0 T-Cross 1.4 Apesar de não tantos vídeos É, enfim É, Tiguan R-Line Ninguém já trouxe É, tá um pouquinho alto isso aqui Mas, enfim É, trouxemos Praticamente todos os Melhor, todos os SUVs da Volkswagen até então, né? Faltava só Praticamente todos os SUVs Faltava só O Taos E hoje fechamos A lista Com Volkswagen Taos Um carro que anda muito bem É, por ser 1.4 ali, né? É, mesmo o motor da Da T-Cross, por exemplo Mas você tem um desempenho Bem razoável do carro Ele é um carro mais alto e tudo mais Mesmo assim É Enfim Você não sente Não é um carro que você sente flutuar em curva Lógico Não estou falando dessa curva aqui Eu já tinha Andado bastante com o carro Feito os testes, né? A gente sempre pega o carro um dia antes Faz bastante teste com o carro Pra poder trazer um vídeo Um pouco mais detalhado pra vocês Eu acho um carro É Falando De dirigibilidade Iniciando, né? Eu acho um carro Muito interessante Como todos os carros da Volkswagen É incrível como todos os Volkswagen Que eu já entrei na minha vida, cara É São carros de fácil condução É Até uma pessoa inexperiente De chegar aqui pra conduzir o carro Não vai ter dificuldade De fazer uma curva Uma velocidade superior com ele Porque o carro Ele vai responder bem Em todas as circunstâncias São carros que Cara, às vezes mais alto Mais baixo, né? Você pega um SUV Você pega um Jetta Ou você pega um Golf Cara, em todas as ocasiões Os carros vão reagir Nossa Olha a fechada que tomou ali, mano Nossa senhora, mano Caminhão da frente Jesus Jesus amado Que Nossa senhora, mano Aqui a gente encontra tanta caca, mano Que negócio maluco Enfim É É Tá do celular Por que que faz a caca, cara? É o melhor dovia Com um puto espaço Adivinha por quê? No celular É No celular Até eu faço caca, né amigão? Não vai ter como Enfim, rapaziada Jesus amado Vamos lá É Retomando aqui Então é um carro de fácil condução Até pras pessoas que Não são muito experientes A pessoa quer fazer Quer desenvolver um pouco mais de velocidade Tranquilo Não vai ser um carro que vai ficar Jogando muito Mesmo com bastante vento contra Como é o caso aqui agora É Não é um carro que você vai sofrer Pra fazer uma curva Não é um carro que vai te transmitir Uma sensação ruim Pra você conduzir Mesmo pra pessoas que não são tão experientes Então isso é muito bacana de ver Todos os Volkswagens que eu entro Eu sinto a mesma coisa É Então assim É um carro que se comporta Bem razoável pras curvas, né Se tratando de um carro mais alto Se tratando de um carro mais Com subvisão Mais pra família É É um carro com uma condução muito boa Realmente Quesito de dirigibilidade pra mim Que eu avalio como o melhor Como O melhor quesito, digamos assim Num carro, né Primeiro quesito que eu avalio num carro Seria esse Pra mim aqui Tá mais do que aprovado Quanto a A parte interna do carro A gente tá falando de uma De uma versão Comfortline, né Da versão de entrada do carro E mesmo assim É A parte interna em si Eu acho muito bonita, né Com acabamento aqui em black piano Você vê aqui uma Uma central multimídia A padrão das Volkswagens É O painel aqui Não é o mais completo lá Esqueci o nome daquele mais completo que tem Não é o mais completo Mas é um painel digital Razoável É Você tem aqui um câmbio É Aizinho, né Um câmbio Meio que padrão Pra esses carros aqui, né Os carros mais básicos aqui Todos eles Vem com aizinho Aí depois Já vai lá pros DSG, né Espero que mais pra frente Um duplo embreagem Se torne mais comum Que apesar de perder um pouco mais de potência Eu acho que a condição fica ainda mais É Interessante Ar-condicionado touch Então toda essa parte aqui É Totalmente touch É A alavanca do câmbio aqui Ela Parece muito a do nível Se não for a mesma É Aqui a parte de baixo aqui Dos opcionais Aspas, né Você só tem A questão do parque aqui, né Que é o freio de estacionamento Basicamente as outras questões aqui Um auto-road, etc Você só encontra em versões acima Se não me engano Inclusive só na Highline Então assim É Eu creio que faltam Algumas coisas Pra esse carro Que mesmo Se tratando da versão Comfortline Deveria ser Por exemplo Você tem um auto-road Eu acho que é o mínimo Pra um carro desse, né A gente já não tá falando De um carro tão de entrada assim Deveria ter algumas coisas Que É Não possui E hoje em dia Você só encontra lá na versão Highline Você tem aqui Os pedal shifts Né É E aí Voltando na Na parte Mecânica do carro Sinto que é um carro Com freio razoavelmente bom É Parte ali Conjunto de suspensão Amortecedor Muito bacana também Muito firme Aqui pra Pra estrada E não tão É Ruim assim Pra enfrentar As buracaiadas Do dia a dia Então É um pouco mais rígido Mas não é nada Absurdo Né Você Ele é bem confortável Assim pra estrada também Pra cidade também Me desculpa Então assim É É um carro que Dentre O que eu posso olhar De primeiras impressões Um carro bem bacana Né Sinto só que falta Algumas coisas Alguns acessórios Digamos assim Ainda que na versão Highline Mas Um carro Bacana Que tenho o prazer De trazer hoje Pra vocês A estrada Dar uma paradinha Aqui A gente já vem Buscar alerta Tranquilo Pra galera de trás Vem freando devagarinho Pra galera de trás Entendendo Né Estimado O carro Muda O giro Passa de 4 Pra trocar com 6 Pra trocar com 5 Sei lá Né Depende do carro Esse carro Especificamente Ele faz uma baita Diferença No Moto Sport Tá Então Existem carros Que realmente São bem melhores No Moto Sport E esse é um deles Né Fica bem melhor A condição Uma condição Mais Mais forte Assim Se você quer fazer Uma condição mais forte Você vai ter que usar O Moto Sport O Drive Não tem nem chance Ele fica um carro Extremamente Projetado Digamos assim Pra Economia de combustível Mas no Moto Sport Ele toma Um corpo E aí Ele passa a usar Os seus 25,5 kg de torque E os seus 150 cv Vamos ver aqui Eu ia dar uma setinha Pra 540 Eu e na verdade A verdade Vamos lá Realmente assim Fica um carro Bem mais agradável A condução Pra você dar uma 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 Echilingada Aqui E poder fazer Uma outra passagem Enfim Fica um carro Bem mais agradável Fica um carro Uma Um carro Um carro Um carro Amém. 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 Nossa, a gente aqui é o Corolla. Olha lá o Corolla. Boa. Amém. ACHEME Amém. Além da série. Amém. 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 Vamos lá. Esse ôniquizinho ali que tá aqui na frente, tava dando seta pra todo mundo, todo, ó lá, ó lá, ó lá, de novo, ó, dando seta, entrou o arguinho na frente, ó lá, ele dando seta, ó lá, e o carinha da frente dele saiu, ó lá, o agilizinho, dando seta pra todo mundo, quer ver, ó, chegar mais perto lá do ôniquizinho. Esse aí assiste nossos vídeos, velho, ó, olha, colou no tiozinho, ó lá, colou no tiozinho do Honda, mano, o tiozinho deu uma freadinha, ó lá, ó lá, o tiozinho freando, mano, ó o tiozinho freando, tá reduzindo muito, bicho, não tem ninguém na frente do cara. Ó lá, ó lá, deu uma freada, agora já deu uma colada de novo, ó lá, 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 freando, bicho. Metendo o brake check no cara, mano Eita porra Olha lá, ó Tá freando, mano, não tem ninguém na frente do tiozinho Olha lá, olha lá, jogando, ó, não tem ninguém, ó Dá pra vocês verem, tá lá na frentona Olha lá, ó Meteu a seta no cara e o tiozinho freou Vamos ver agora Eu falo, bicho, tem muita gente, mano Filha da mãe, mano, pra não falar outro termo Aí agora que ele desdia a seta, ele saiu Olha a distância que tá boa do carro Olha, vamos ver a cara do Nossa, a cara do Jesus amado Olha lá, o tiozinho do Onyx Vem, vem forte, bicho Tá brincadeirinha aí, ó Tá, porra Cargurzinho É, tem, ó O tiozinho vem tirando todo mundo, ó Olha aí, ó Vai achando Ó, o L Aí sim, hein Olha lá, o Lzão Sensagem bonita, hein, cara Acho que dá pra vocês verem aí, o Lzão Ó, e o Onyxzinho, ó Tá, porra Ô, bichão, como tá andando, filho Tá, porra, bicho Tá, porra, bicho Vai achando Desconcentrou um segundo ali com ela E o Onyxzinho já tava longe, filho Olha lá, agora tem um Volvo ali, ó Tá, porra Ó, tirou o Volvo Tá limpando tudo aqui, hein, filho O Onyxzinho tá aqui, tá, filho A Renê, meu A Renêzinho Vamos ver se vai tirar a Renê, meu A Renê A Renê é difícil, hein, bicho Olha lá Meteu a seta na Renê, meu Ai, ai, ai Vamos ver se essa Renê aí vai sair, meu Essas Renê normalmente Mete o break check aí, meu Ai, ai Nossa, nossa, nossa Nossa Senhora Acidente Nossa Puta merda, hein, bicho Acabou de acontecer A Renê até saiu, meu Vai lá, Onyxzinho Continuando assim empreitado aí, bicho Aí vai fogo, bicho É, meu Gravei, tiozinho Gravei Sai, eu gravei A Renê já voltou pro seu habitat natural, meu Faixa da esquerda Achando É, filho Caramba, tá caindo uns bagulho maluco aqui desse Desse Onyx também, mano Porque o cara tava na lama Olha o para-choque Ele tá meio solto dele também Tiozinho, mano Sentando o pé mesmo, cara Sem dó nem piedade Vai achando Ah, porque é Onyxzinho É 1.0 É, os caras sentam o pé aqui, mano Os caras não tem dó não, cara Nossa, você não vai conseguir frear não, cara Olha aí, ó E a venda não faz Pisca de novo Pra Rangio, velho Mas vocês acham só eu, cara? O que mais tem aqui, bicho Olha aí, mano Tá soltando umas pedras ou algum Gosto, cara Vai achando, mano O bichão sentando o pé mesmo, cara É, filho Olha aí Mais uma setinha Tá, porra Tá limpando a faixa, bicho Nossa, nossa, tiozinho Tá, porra O tiozinho vem sem freio, bicho Tá, porra Caralho Eu pensei que eu ia fazer entrar no atrasão do Varga Até freou aqui, mano Do governo O tiozinho vai encher na cabeça Tá, porra Mano, ele veio forte ali, cara Nossa, eu pensei que eu ia fazer entrar no meio do atrasão do Varga Agora, mano Tá, porra É doidão o tiozinho ali na frente, mano Caralho Nossa senhora, bicho Ô, Onyxzinho Onyxzinho agora desistiu da esquerda Acho que já vai virar, né? Então é isso aí, rapaziada Tamo junto Espero que tá gostado do vídeo, então Se gostaram, cliquem em gostei Se inscrevam no canal Se não for nem inscritos Fiquem com Deus, valeu Um forte abraço É nóis, gente Tamo junto Até a próxima Valeu